PELOS SETE MAES NAVEGUEI E MUITAS COISAS EU VI POR MUITAS METRIZES ME APAIXONEI MAIS E EEMBORA APÓS ELA DORMIR POR TODOS OS PERIGOS QUE PASSEI E OS AMIGOS QUE PERDI POR TODO OOURO QUE CONQUISTEI PELO RUM QUE BEBI ERGAM SEUS COPOS POR QUEM VAI PARTIR HONREM OS QUE NÃO ESTÃO MAIS AQUI SE AFASTE EM RESPEITO A TUDO QUE EU VIVI A MORTE ESTÁ A ME SEGUIR QUE O VENTO SOPRE FORTE POR ONDE VOCÊ FOR QUE A SORT ESTEJA SEMPRE AO SEU FAVOR QUE NUNCA CONHEÇA TUDO ESSE HORROR LUTE POR AMOR SOL NASCE CONTRASTA COM A SENTENCIA O CARRASGO DA EXECUÇÃO VEJO TODO O ÓDIO DE UM MÁ DORMENTO EXPLODINDO EM SEU CORAÇÃO NÃO SUFRI O MEDO O SES VAI QUANDO NÃO SINTO OS MEUS PÉS NO CHÃO FECHO OS OLHOS E NÃO VEJO TOU MAIS UM MONSTRO QUE CRIEI COM CANHÃO ERGAM SEUS COPOS POR QUEM VAI PARTIR HONREM OS QUE NÃO ESTÃO MAIS AQUI SE AFASTE EM RESPEITO A TUDO QUE VIVI A MORTE ESTÁ A ME SEGUIR QUE O VENTO SOPRE FORTE POR ONDE VOCÊ FOR QUE A SORT ESTEJA SEMPRE AO SEU FAVOR QUE NUNCA CONHEÇA TODO ESSE HORROR LUTE POR AMOR